Você viaja onde você quiser, Dado. Você faz tudo o que você quiser, porque você sabe que eu tô aqui. Que eu tô aqui, que eu vou levar as meninas na escola, que eu vou viajando, que eu vou fazer mercado, que eu vou... Eu acho que as mulheres, hoje em dia, querem ocupar um lugar profissional que não tem a ver com o fato dela ser mulher, né? Esse processo de pesquisa e de desenvolvimento do argumento e escrita do roteiro, eu percebi que esse filme tem uma segunda temática tão importante quanto a da mulher contemporânea, que é a relação entre as mulheres e principalmente a relação entre mãe e filha, que é um tema que eu mesma ouvi muito pouco. Eu não acredito que você tá pedindo pro seu marido abandonar tudo que ele faz pra dar banho nas suas filhas. Nossa, você ouve tantas mulheres da minha idade, nossa, na minha época ela jamais falaria isso. A mulher sempre lutou por espaços e teve que dar conta de tudo. E agora ela é uma personagem ativa, ela trabalha. Não era uma pesquisa que eu tive que atravessar o Atlântico pra entender o que que era que tava acontecendo com a mulher contemporânea. Assim, bastava bater na porta da minha vizinha que a história já tava lá, né? Do Iama Diretora Mulher, a gente tem um lado assim de... Ah, mulheres, né? Posso ser presidente, né? Eu posso participar da vida política, né? Eu posso fazer projeto de lei, eu posso tudo, né? Assim, então é... Na hora que ela começou, não parou mais.